Filme de videogame, filmes de videogame, eu gosto bastante desde a época lá de Tomb Raider, agora a Sony convidou a gente para um grande sucesso da Sony, grande sucesso do Playstation, Uncharted, Uncharted chegando aos cinemas, tipo aventura Indiana Jones, você nunca jogou Uncharted? Você gosta de aventura tipo Indiana Jones? Procurar tesouro, tesouro do pirata, tesouro de galeões espanhóis escondido, tipo Indiana Jones, com Mark Wahlberg, Tom Holland, Antônio Bandeiras, Tati e Gabriel no elenco. Porra, tudo isso? Grande sucesso de videogame da Sony chegando aos cinemas agora, Uncharted. Fala aí fãzinho, fala aí fãzinho, você gosta dos jogos de Playstation? A gente gosta bastante dos jogos de Playstation, você se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve, compartilha esse vídeo de caça ao tesouro com teus amigos e aperta o sininho. Aperta o sininho pra quando tiver um jogo novo de Playstation rolando por aí. Tá bom. Uncharted, Uncharted chegando aos cinemas, Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati e Gabriel e Antônio Bandeiras. Nathan Drake, Nathan Drake é o personagem que a gente conhece bastante do Uncharted, no Uncharted é um personagem mais velho, aqui a gente tem uma história de origem, aqui é uma história de origem desse personagem. Interpretado pelo garoto Tom Holland, é um menino Homem-Aranha, novo nessa história, a gente conhece como é que esse personagem chegou a esse lance de caça aos tesouros. Traz a questão do irmão dele, traz o Victor Sullivan, que aparece nos games, mas aparece mais ou menos, bem pouquinho, mas é a origem, a origem do Nathan Drake em cima do acrobático Tom Holland. A gente já vê no trailer várias acrobacias caindo do avião. É a origem desse personagem, a gente tem o Tom Holland novinho, já com essas influências do irmão dele de caçar o tesouro, e ele volta a isso, é chamado de volta pra isso, através do Mark Wahlberg. E ele vai caçar o tesouro, o tesouro dos espanhóis que tá sumido por aí. Tem o Antônio Bandeiras, que é o vilão dessa história, que quer pegar as chaves lá, as cruzes que abrem esse tesouro, pra poder chegar nesse tesouro, e é o desenrolar dessa história. Bastante aventura, bastante ação, cenas absurdas, né? Cenas absurdas que a gente vê no joguinho e colocam aqui no filme. As coisas bem absurdas, caindo do avião, as coisas que realmente não dá pra acontecer. Bastante humor nessa história, o filme traz uma carga de humor bastante forte, principalmente em cima do Mark Wahlberg, que é bem engraçado. Mas em comparação com o jogo, as cenas de ação, a movimentação dos personagens, é bem interessante. Mas essa coisa de caçar o tesouro, procurar ali as pistas em cima do mapa, tem no filme. A gente vai ver isso no filme, mas eu acho que o jogo é mais complexo. Achar as pistas ali, conectar as peças pra saber onde é que tá o tesouro, eu acho que no jogo é mais complexo. Aqui a história, ela foca mais na ação da coisa e no humor nos personagens. Pô, moleque, meio novinho pra Barman, não acha? Meio velho pra Rei do Baile, não acha? Minha família já procura essa fortuna há muito, muito tempo. Tanto sangue. A direção nessa história é o seu Ruben Fletcher, que foi o diretor de Venom, do primeiro Venom, não do segundo. Poderia ser demitido da Sony, né? Mas o cara tá trabalhando na Sony ainda e trouxeram ele pra fazer esse Uncharted. Diretor também de Zumbilândia. E a gente já vê a carga de humor nessa história, bem parecida com Zumbilândia. É verdade. Diretor de Venom, né? Diretor do primeiro Venom. Poderia ter feito o segundo, mas não gostaram muito dele. Trouxeram ele de volta pro Uncharted. A direção do seu Ruben Fletcher é boa nessa história. Te traz a carga da ação. O filme te conduz bem na ação. O meio é um pouquinho devagar, assim, um pouquinho lento. Mas o final da história é interessante. Tem cena pós-crédito. Tem cena pós-crédito. A história tá lá no finalzinho que a gente vai ver. Eita, cara! Não deveria ter vindo, Sassari Cargo, o Cachorro Grande Campinho. Agora vai tomar os bons catiripapos escoceses. Quê? A música do filme. A música é aquela típica música aventuresca da história. Um pouco mais forte, né? É o mesmo compositor de Game of Thrones. Então, é um tom aventuresco na história que te conduz. Mas com um toque mais interessante. Tom Holland. Acrobático Homem-Aranha Tom Holland. Bastante acrobático nessa história. Eu acho que não tem dublê em cima dele. Já no Homem-Aranha, ele tá usando um pouco dublê. Um pouco CGI. Realmente dá seus pulos nesse filme. Dá seus pulos mesmo. Pula pro lado, pro outro. Cai do avião. Pula muro. Sai caindo. Realmente bastante acrobático nessa história o Tom Holland. Traz um Nathan Drake mais novo. Uma história de origem. O Nathan Drake. Basicamente a primeira grande busca de tesouro dele. Tem uma busca de mapa ali no início da história com o irmão. Mas a grande busca. A origem desse personagem. Buscando o irmão perdido também. Através de cartões postais que ele recebeu. Pistas ali interessantes nos cartões postais. E conhecendo o Vitor Sullivan. Conhecendo o malandro Vitor Sullivan. Interpretado pelo senhor Mark Wahlberg. Mark Wahlberg é o cara que acorda 3 horas da manhã pra malhar. Tem um cara de crepe exclusivo na casa dele. Mark Wahlberg cheio de manias. Cheio de manias e trejeitos. Ganha um gatinho nessa história pra ele cuidar. No final ele tá com um gatinho na mochila. Não abandona mais o gatinho. Bem engraçado. Bem engraçado. Temos Antônio Bandeiras fazendo o vilão. Basicamente o vilão do filme. Mas é apagado. O vilão por tanto quanto apagado aparece no início. No meio da história. Depois some Antônio Bandeiras nisso. Sofia Ali de Grey's Anatomy. Tá no filme. Ajuda eles né. Caçadora de tesouro. Que chega junto com eles ali. Influência feminina na história. Querendo na verdade controlar essa caça ao tesouro. Bem bonita na história. E Tati Gabrielle. Tati Gabrielle. Que atualmente é a atual vítima do maluco lá da série U da Netflix. Fazia bruxinha. Fazia uma bruxinha bem gata no Sabrina. E ela tá linda. Tá linda aqui no Chartres. Ela é a grande vilã da história. Ela é a braba vilã da história. Que vai pra cima lá do Mark Wahlberg. Vai pra cima do Tom Holland. Pra pegar esse tesouro. Empolgando. Cenas absurdas né. A gente tem bastante cena absurda nessa história. Os galeões espanhóis içados pelo helicóptero. Batendo nas montanhas. Muita cena absurda. Algumas cenas assim que são meio que absurdas demais. Por exemplo. Você do helicóptero. Você consegue saber quem tá na lanche ali embaixo. Agora quem tá na lanche ali embaixo. Olha pro helicóptero. Sabe quem tá pilotando? Não. Eu acho bem difícil. A gente tem algumas coisas desse tipo nesse filme. Que você olha assim. Pô. Ah não dá meu amigo. Nem 007 que é bem absurdo. Essas coisas acontecem. Eu gostei muito de Tati Gabrielle. O grande destaque nessa história. Eu coloco na vilã. A grande vilã dessa história. Tati Gabrielle. Vamos esperar ela em U né. Ela vai ser a próxima vítima do malucão lá de Uro. O Mark Wahlberg que tá sempre engraçadão. Sempre engraçadão. Meio malandrão. Falando calmo na história. E o Tom Holland. Tom Holland é muito carismático e acrobático nesse filme. A Sony convidou a gente. Vou dar a nota. Tem uma nota lá fora de 7.1. Olha eu acho que não vale tanto 7.1 assim. Eu daria um 6.5. 6.6. Pra essa história. O meio eu achei um pouco balançado demais. Um tanto quanto absurdo. Tudo bem que a gente veio de um jogo bem absurdo da Sony. Mas 7.1 eu acho que não tá valendo tanto não. Acho que é nota de partida. Deve ficar aí pra 6.6, 6.7 essa história. A música eu já falei pra vocês. É do mesmo compositor de Game of Thrones. A fotografia é muito boa. Aproveita bastante as locações. Começa na Espanha. Rolezão ali na Espanha. Vários lugares bonitos. Vai pro Tai Chi. Vai pra vários lugares. A fotografia é expandecente. E aproveita muito bem as locações. Belíssimas né. Belíssimas locações de caça ao tesouro. Quem é esse aí? Eu sou amigo do Sony. O Sony não tem amigo. Eu sei. Eu sou amiga dele. Uncharted. Uncharted chegando ao cinema agora. Você gosta do joguinho lá no Playstation. Tem um lançamento de Uncharted novo. Agora pro PS5. Também pro PS4. Eu vou ser sincero com vocês. A gente não é muito jogador de Uncharted não. A gente tem lá a nossa equipe. Inclusive convido a vocês. Nossa equipe de Need for Speed. Nossa equipe de Gran Turismo. E nossa equipe de GTA. Temos uma grande equipe formada de jogadores e jogadores desses jogos. Agora Uncharted a gente nunca jogou muito não. Nunca jogamos muito Uncharted não. E na real eu não achei tão tão aproximada assim. Esse filme do jogo. Apesar que é uma história de origem. A gente tem o personagem principal novinho. E no jogo a gente vê ele já mais velho. Já caçando seus tesouros por aí. Essa questão de história de origem é bem interessante. Como eu falei pra vocês. Tem cena pós-crédito. Vai ter continuação. Com certeza vai ter continuação nessa história. Da dupla lá. Tom Holland e Mark Wahlberg. Procurando tesouros por aí. E eu acho que diverte vocês. Você gosta de caça ao tesouro. Pistasinhas dentro do mapa. O humor do Mark Wahlberg. Tati Gabriele. Belíssima. Eu acho que vai divertir bastante vocês no cinema. Querendo conversar comigo. Como pode ser o próximo filme de Uncharted. Que tesouros que eles vão procurar por aí. Os próximos lançamentos do Playstation. Os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta sininho pra receber notificações. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. E boa caça ao tesouro. E boa caça ao tesouro. E boa caça ao tesouro.